Olá pessoal, como é que vocês estão? Bem? Espero que sim, hein? Pessoal, que situação e que momento histórico estamos vivendo, hein? Uma pandemia, hein? Um vírus que está nos mudando nossos costumes, né? Não estamos acostumados com isso, hein? Então, esse é o primeiro vídeo que eu faço para vocês, uma sequência que vai vir por aí. É um vídeo muito explicativo, importante que vocês vejam ele até o final, com bastante atenção. E primeiramente, antes de tudo, é importante a gente agradecer ao Grupo Anima, ao Unibh, de maneira extremamente especial, né? Por ter entendido a gravidade do momento que estamos passando e por ter dado a oportunidade de nós darmos essa aula, termos essa aula de maneira virtual, né? As aulas não foram suspensas, nós não paramos de estudar, nós não paramos de trabalhar, mas nós estamos fazendo aí de uma maneira extremamente respeitosa com os outros e extremamente seguindo o que os ministérios e secretarias de educação estão nos propondo, né? Então, primeiramente, eu gostaria de registrar o meu agradecimento. Eu tenho certeza que vários de vocês apoiam, se não em totalidade, estão de acordo com essa postura adotada pelo UNE, né? Extremamente essencial para nós, principalmente, imagina uma sala de aula, a gente não sabe ali se nós estamos contaminados ou não. Alguns colegas de vocês já me informaram que eles estão com suspeita de estarem com esse coronavírus, visto que tiveram contato com pessoas que já deram o resultado positivo, né? Então, o grupo Anima, o Unibh, acertou mais uma vez e teve uma maneira muito humanitária, muito respeitosa para conosco, estudantes e professores, né? Então, registro aqui meu... muito obrigado, meus parabéns, né? Eu sou dessa decisão sensata, né? Não é fácil, mas é uma decisão sensata. Pessoal, diante disso, dessa pandemia que estamos vivendo, e, posterior, o agradecimento. Eu queria saber como é que vocês estão, hein? Eu quero que vocês estejam bem, Quero que vocês levem a sério muito essa situação histórica que estamos vivendo. Visto que, pessoal, pessoal, é uma coisa séria, hein? Então, vocês têm que... nós temos que nos estar reclusos, né? A gente tem que nos cuidarmos para nós podermos cuidarmos de nossas famílias, das pessoas que nos rodeiam, hein? Então, espero que vocês, aqueles que trabalham, a empresa possa ter sido solidária, ter essa humildade, ter esse respeito com vocês, ou deixarem trabalhar em casa. Se não, tomem medidas cautelosas para vocês não se contaminarem e não passarem isso para o restante da família, tá? Então, se cuidem, hein? Minha primeira preocupação é para vocês se cuidarem. Diante disso, vocês estando bem, a gente vai seguir aí, ter uma sequência aí dos nossos estudos, né? Já começamos os nossos estudos antes mesmo do carnaval. Então, a gente tem aí agora uma sequência de um estudo de uma maneira virtual, hein? Virtual não significa que estamos longe, hein? Eu estou lá, você está aí? Não, nós estamos juntos, hein? E eu estou aqui para ser um facilitador desse conteúdo, ok? Pessoal, a instituição nos propôs e ela deu algumas ferramentas para nós trabalharmos, hein? Então, ela nos propõe, ela nos pede que no horário de nossas aulas nós entramos no nosso sistema, no YouLive, e ali a gente tem ali a nossa aula, eu consigo conversar com vocês, compartilhar minhas telas, escutar as perguntas, as dúvidas de vocês, hein? Isso nessa semana deu certo com algumas turmas, outras nem tanto, muitos estudantes, muitos de vocês me mandando whatsapp, direct, e-mail, mensagem, professor, eu não estou conseguindo acessar, estou com problema no meu computador, não estou tendo internet, hoje mesmo choveu bastante, né? Então, foi extremamente difícil o nosso acesso. Enfim, eu fico muito preocupado de ter algum estudante, de ter algum de vocês que percam o conteúdo, né? E muitas das vezes, eu não estou, e eu e meus colegas, professores, não estamos conseguindo gravar para posteriormente disponibilizar para vocês. Então, que atitude que eu tomo diante dessa semana de treinamento, desses feedbacks que eu já tenho recebido por parte de vocês. Bom, então, é... A partir de hoje, eu vou começar a fazer vídeos para vocês, vídeos teóricos, vídeos de eu resolver o exercício, e vou postar para vocês no YouTube, ok? Eu posto para vocês no YouTube, e no momento oportuno, naquele melhor momento que você tiver, você vai e assiste, hein? Olha que maneira sensacional, hein? E melhor, né? Você assiste, pensa naquele problema, dorme com aquele problema, com aquele questionamento, com aquela ideia, com aquela teoria, e no outro dia você pode ter bem, pode colocar seus comentários em cima do vídeo, né? Então, sempre vou estar respondendo aí suas críticas construtivas, professor, o áudio não está bom, a qualidade do vídeo não está boa, fala de maneira mais devagar, enfim, hein? Eu estou aqui para ajudá-los e todas as críticas, todos os comentários vão ser apolhidos aí de maneira bastante solidária para a gente tentar ter uma fluidez, para a gente tentar aí ter esse conteúdo de uma maneira mais amigável, mais ativa possível, né? Reparem que eu estou aqui para ajudá-los, né? Não para passar conhecimento, para transmitir o conhecimento, porque o conhecimento não vem de mim. Eu estou aqui como facilitador, hein? aquela pessoa que já passou com o que vocês já estão passando, tem uma vivência teórica, prática, de mercado, então eu posso passar de uma maneira, espero que um pouco mais fácil, um pouco mais mastigada, um pouco mais dinâmica para vocês, ok? Enfim, então esse é um outro ponto que eu queria ponderar, para vocês terem um canal extremamente aberto comigo, eu sei que a gente tem isso em sala de aula, então vamos manter aí dessa maneira virtual, ok? Seja pelos comentários no YouTube, seja pelos directs que muitos me mandam no Instagram, seja no You Life, enfim, hein? nós vamos ter aí, nós vamos ter um canal extremamente aberto. Pessoal, então eu vou estar postando, fazendo aulas teóricas para vocês, aulas de exercício, e nós também estaremos, teremos nossas aulas, as nossas lives, né? No momento, no horário da nossa aula, eu vou entrar lá no YouTube, você vai estar lá me assistindo, nós estaremos nos comunicando, dialogando, mandando mensagem, pergunta, enfim, hein? Vocês vão estar fazendo essas ponderações juntamente comigo, ok? Então, toda vez que tiver aí uma live, eu aviso para vocês, provavelmente vai ser uma vez por semana, né? Para outro encontro, eu fazer vídeos para vocês, e a gente vai, e é importante que essa live, eu também vou deixar gravado aí para vocês no YouTube, para se um colega nosso, por alguma eventualidade, não poder estar presente naquele momento, ele não perca o conteúdo, ok? Pessoal, para ser extremamente mais prático, eu vou me dar a oportunidade de não editar os vídeos, ok? Então, eu já vou fazer o vídeo para vocês, e já vou colocar ele direto para vocês, logicamente que eu vou procurar as perguntas, os problemas, algumas informações adicionais, eu coloco na legenda, mas enfim, só para a gente estar ganhando aí tempo e também qualidade nos vídeos, né? Para não ter um delay, para não ter uma demora muito grande, ok? Pessoal, onde, qual, professor? Beleza, entendi. Qual que é o seu canal do YouTube? Qual que é o seu Instagram? Quero entrar em contato, já quero me inscrever, já quero assinar um sininho, isso é importante, hein? entrar no YouTube, já se inscrever no canal e ativar o sininho. Por quê? Porque são de 5, 5 minutos, você vai estar entrando no YouTube para ver se tem algum conteúdo e acaba se perdendo, se dilubeando, sendo encantado por outros conteúdos, né? e conteúdos nem sempre técnicos, né? Então, para vocês não se perderem, não perderem seu tempo, já entra lá no YouTube, no canal que é elder, com H, ponto, engineer, está escrito aqui no nosso quadro, elder, ponto, engineer, engineer, que é engenheiro inglês, então você já se inscreve, já ative o sininho, que todo o conteúdo que tiver, você vai receber, ok? Aí pelo título você vai saber se vai ser relacionado a sua disciplina ou não, ok? O meu Instagram, para quem quiser mandar um direct, uma mensagem mais, ou no privado, ou quiser uma mensagem mais rápida, o meu Instagram também é elder, é elder, é o elder, é o elder, é o elder, então é o Instagram e o YouTube é o elder, é o elder, é o elder, ok? Pessoal, é isso, hein? Uma primeira conversa franca, rápida, logicamente essa é uma tentativa que eu vou fazer, se vocês gostarem, a gente continua dessa maneira, já tem colegas de vocês que já me pediram para que seja assim, então vou estar atendendo e espero que agrade a todos, realmente agrade 100% de todos, se você não estiver gostando, se você estiver tendo alguma dificuldade, professor, beleza, mas eu não tenho computador, eu não tenho internet em casa, está difícil, pessoal, vocês podem ver se, liga lá para a faculdade, olha se a faculdade está aberta, os laboratórios de informática para recebê-los, para vocês terem acesso a esse conteúdo, tá? Então reparem que o importante é que vocês não se sentirem desamparados, ok? Estou aqui para ajudá-los, isso ajudar nesse processo, tá? Então, qualquer coisa, qualquer questionamento, qualquer dificuldade, entra lá no live, manda uma mensagem, manda uma mensagem para o meu e-mail, manda uma mensagem, manda um direct lá no Instagram, um comentário no YouTube, ok? Maravilha, se cuidem, reparem que a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar aí nessa situação, uma situação extremamente necessária, né? Pelos relatos que nós estamos vendo, nacionais e principalmente internacionais, então é muito importante que nós temos essa, ficamos reclusos, né? É um bom tempo para a gente curtir a família, estudar, fazer leituras, né? Então é bom a gente ter dias construtivos, né? Crie uma rotina nesse dia, né? Ajuda lá sua mãe, sua família lá, cuidar da casa, cuidar dos meninos, quem tem menino, dos sobrinhos, do periquito, do cachorro, só não pode ficar conversando com o vizinho, saindo toda hora para comprar um pãozinho na padaria, né? Sair para a academia, fazer um cooper, é uma maneira aí, é um momento, vamos aproveitar que a gente está na quaresma, para a gente fazer algumas penitências, né? Então vamos nos precaver, porque daqui a pouco a gente se encontra, né? Então imagina se eu aí, de uma maneira muito displicente, fico saindo, sem querer, logicamente me contamino e vou para uma sala de aula onde encontro vocês, hein? O vírus fica em torno de nove dias incubados, né? Então uma pessoa, ela pode estar com o vírus, pode estar transmitindo para outras pessoas e sem saber, né? E depois o dano é muito grande, né? Porque é de maneira bem exponencial, né? Futuros e futuras engenheiros, que esse vírus, ele infecta, né? Então vamos nos cuidar para o quanto antes estaremos juntos aí, trabalhando, dialogando, nos vendo, nos sentindo, né? Porque o trabalho, a gente vai estar tendo aí ao longo desses dias. Pessoal, já que nós iremos estar trabalhando de maneira virtual, é extremamente importante nós termos disciplina, hein? Todo tempo vocês vão ter oportunidade de pegar os livros, quem ainda não pegou, né? Eu já postei os livros lá no Instagram, os livros, então tem que pegar o livro. Eu já passei o conteúdo programático, vocês sabem a sequência da disciplina que eu estou seguindo, que eu vou seguir. Então você já pode começar a estudar os capítulos, em breve já vai ter lista de exercício para vocês, para aqueles que ainda não passei. Então, pessoal, vamos aproveitar, vamos aproveitar esse momento que nós estamos e vamos ser produtivos, né? Vamos estudar, estudar, curtir a família, né? Querendo ou não, acho que nós, o mundo, a gente está tendo uma oportunidade de sermos ricos, né? Rico, não necessariamente de maneira financeira, mas rico de nós curtirmos, nos curtirmos, ter um tempo para nós, para fazer algo proveitoso, que no caso de um estudante, é estudar, né? Somos estudantes, estudar, curtir a família, enfim, hein? É o momento da gente dar uma desacelerada, né? Quanto tempo a gente gasta em trânsitos, em transportes, então, vamos aproveitar esse momento e nos aprofundarmos muito, ok? Futuros e futuros engenheiros, estuda a plena disposição, ok? Estou aqui para ajudá-los, para totalizar esse processo, então, quanto antes, primeiro para a casa aí, primeiro para a casa de maneira virtual, hein? Entre lá no YouTube, se inscreva, ative o sininho, ok? E fique atento aí, para a gente já ter, para vocês não perderem nenhum conteúdo, ok? Um grande abraço, se cuide, até breve, e bons estudos! Fiquem com Deus! Fui!